Vai aparecer na sua tela Luiz Meone Ferreira da Silva. Esse homem de 35 anos foi raptado de casa na terça-feira passada em Cruz do Espírito Santo. A família está desesperada? O irmão acredita que ele não esteja mais vivo. E faz um apelo para que os criminosos indiquem o local onde o corpo está. Não é isso, David Martins? É contigo. São dias de desespero de familiares que não sabem onde está o Luiz Meone Ferreira da Silva, de 35 anos. Ele foi levado à força de casa por criminosos na última terça-feira. O caso aconteceu lá na cidade de Cruz do Espírito Santo. Nós estamos todos desesperados e queremos saber se ele está morto, se ele está vivo. Por favor, porque é uma mãe que está sofrendo, a minha esposa que está sofrendo desesperadamente. Que se ele estiver morto, dê o corpo para ter um enterro divino, porque ele não é uma pessoa errada, é uma pessoa do bem, uma pessoa trabalhadeira, entendeu? Apenas que ele tem o vício, rapaz, que ele faz isso aí, ele passa dois, três anos tudo bem, depois ele vai e se desespera na droga. O vício dele é no crack? Isso, mas sempre nós nos esforçamos, pagamos a dívida dele, eu mesmo já paguei, já gastei muito dinheiro com a dívida de droga dele, entendeu? A mãe dele agora há pouco também pagou. Nós só queremos uma notícia, que chegue e fale alguma coisa. Se ele estiver morto, entregue o corpo para aliviar o coração da mãe, da minha esposa, do meu filho, que tem 12 anos. Tá agoniado também, sentindo a falta do tio, né? Estou desesperado, né? Se ele estiver vivo, libere ele. Se for dívida, nós pagamos, entendeu? Nós fazemos um esforço e pagamos, mas ele é uma pessoa do bem. Ele, apesar desse vício na droga, ele é uma pessoa de bom comportamento. Todas as pessoas gostam dele, ele não tem inimizade com ninguém, entendeu? Agora há pouco a mãe dele pagou um custo de vigilante para ele. Terminou o custo? Terminou o custo, foi concluído. Pagar as contas, ele faz o que atualmente? Eu fazia o que atualmente? Vende as coisas dele, liga para a mãe, liga para mim, nós se desesperamos de um lado e do outro. Para sobreviver, para bancar as coisas de casa? Trabalha de pedeiro, ele é um pedeiro, excelente pedeiro. O famoso bico, né? Faz sim, excelente pessoa, entendeu? De bom índole mesmo. Como irmão? Como irmão, sim. O que ele é como irmão? Excelente, uma pessoa excelente, ninguém tem o que falar de mal dele. Tem esperança que ele está vivo ainda? Qual o pensamento de você? Fazer uma minha esperança, eu acredito que não, porque nunca aconteceu isso, nunca ele fez isso. Três dias, fora de casa, nós sabendo como o mundo hoje se encontra, eu não tenho esperança que ele está vivo, entendeu? Eu sou realista, eu sou sincero, eu não tenho esperança. Meu Deus do céu, que situação. Que situação. A gente tosse, né, para que a família esteja errada, esse homem ainda possa estar vivo, mas se não tiver, é um apelo dramático, terrível, feito pela família, doloroso demais.